Em Presidente Prudente, um homem de 27 anos foi esfaqueado pelo irmão durante uma visita à mãe. Meu Deus, o C. Rubens Nakato está em frente ao Hospital Regional de Prudente, para onde a vítima foi levada. Nakato, bom dia. Quais os detalhes aí desse caso absurdo, uma briga em família que por pouco não termina em morte? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Pois é, né? Trágico mesmo um caso tão grave como esse, né? Uma briga aí entre irmãos que acabou aí com um deles esfaqueado. E como você disse, né? A vítima aí no caso está internada aqui no Hospital Regional. A Unidade de Saúde informou que o estado de saúde dele é estável. O que aconteceu? Segundo informações da polícia, durante uma visita à mãe, esse irmão aí de 27 anos foi até a casa da mãe, onde estava o irmão mais novo, de 22 anos. Os dois tiveram um desentendimento. E ainda de acordo com os relatos, né? Que foram prestados à polícia, esse irmão mais novo estava com um colega. Esse colega segurou o irmão mais velho, enquanto o irmão mais novo, então, esfaqueou aí pelo menos duas vezes, atingindo a região do pulmão do irmão mais velho. Na sequência, o irmão aí, né? O autor das facadas acabou fugindo com o colega e também levou, né? A arma do crime aí, né? Dessa tentativa de homicídio, que foi a faca. E a mãe, enfim, os familiares, claro, muito chocados, prestaram depoimento à polícia, disseram que esses dois irmãos aí, eles vinham tendo desentendimentos mais graves desde o fim do ano passado. Agora, a polícia entrou nesse caso também, não só por essa tentativa de homicídio, Casagrande, mas por conta também de que o irmão mais velho, que está internado, aqui no HR, ele está sob escolta policial. Por quê? Porque contra ele havia também um mandado de prisão, que história em Casagrande. Volto com você. É, Nakato, uma história absurda, viu? E mais uma opinião que eu quero de quem está em casa, desse caso que o Nakato acabou de trazer para a gente. Qual a sua opinião sobre essa violência entre famílias, casos que têm se repetido aqui na nossa região? Manda para mim no WhatsApp do SBT Interior, 18991453155. Daqui a pouco eu leio a sua participação aqui com a gente. Obrigado pelas informações. Rubens Nakato, ao vivo de Prudente.